Vou colocar o que? Vou colocar o que? O Márcio, nem todos os jogadores foram em você, viu? Você já chega com uma moral danada aqui. Um abraço não quer dizer nada. Não, claro. Mas foi um abraço caloroso de amizade que você tem. Ele contou aí. Já faz tempo que ele te conhece, né? Mas quero dizer que dos dez que passaram aqui, dos nove, né? Porque você é o nono, ainda vem o Prazer ainda. Foi o abraço mais caloroso. Tá bom. Qual a tua expectativa aqui para o Ceará Esporte Clube? O torcedor está com uma expectativa enorme, né? Quando o teu nome foi dito de uma possível vinda para o Ceará, o torcedor ficou realmente numa expectativa enorme por ser o Rafael Sobs, né? Como é que você chega aqui? Acredito que esses garotinhos que estão aqui são teus filhos aqui atrás, né? Você chega com essa motivação, além do torcedor, que acredito que invadiu as tuas redes sociais, tua família aqui contigo também nesse momento aí, você acertando com o time do Ceará. Eu acho que, acima de tudo, mostra o respeito e a seriedade que eu estou levando nesse momento, né? Agradecido já ao presidente, ao Jorge, pelo esforço, por tudo que fizeram para estar aqui nesse momento. A torcida aqui nas redes sociais fez uma... Se motivou muito com a possível chegada, então agradeço desde já. E com a melhor expectativa, né? Eu acho que é um ano promissor. Tudo que almejamos, as coisas estão acontecendo pouco a pouco, estamos treinando, chegando jogadores importantes. Eu acho que a expectativa é a melhor possível. E eu, da minha parte, espero estar à altura da expectativa e do time também. Rafael, boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vestir na camisa do Ceará. Libertadores 2006 e 2010, pelo Internacional. Campeão brasileiro em 2012. Campeão mexicano em 2015. Copa do Brasil pelo Cruzeiro 2017 e 2018. O que é que você ainda almeja vestir na camisa do Ceará que, nos últimos anos, tem crescido muito no cenário nacional? Você não contou os estaduais, né? E nem um árabe. Então, acho que até já te responde, você não citou o nome do Ceará, né? Então, já é um objetivo para mim. Todos os clubes que eu passei, eu tive a felicidade de ter grupo bom e de ser campeão. Não é diferente. Como eu falei, nós temos objetivos, objetivos grandes. E espero, sim, talvez no ano que vem, no fim do ano, te encontrar e você colocar o Ceará aí como mais um título na minha carreira. Rafael, prazer. Ibernon Monteiro, da Jovem Pan News e da Rádio Cidade. Além do futebol, depois do futebol, eu sei que você gosta de moto, né? Então, aquela potente moto. Exato. E também gosta de rock, não é isso? Ainda bem. Mas o papo aqui é Ceará. Você, parabenizar o Ceará por trazer um craque da sua qualidade. Você está agora no time de maior torcida do Estado, o maior time do Estado do Ceará. Desejar boas-vindas pra você. E você agora aqui no Ceará, realmente é sangue novo, vida nova, você jogando na equipe alvinegra aqui do Estado do Ceará. Como é que você se sente, numa boa, realmente, depois de tantos títulos nacionais, internacionais, e agora jogando no Ceará? Qual é a sua expectativa em jogar e vestir este manto sagrado alvinegro? Primeiramente, obrigado pelas palavras. Me sinto muito honrado e muito orgulhoso, né? De poder estar vestindo uma camisa tão grande, representar um clube tão grande. E a expectativa é melhor. É de títulos. Eu tenho o meu estilo de trabalho. Eu sempre quero vencer. Assim foi em todos os lugares. Não será diferente aqui. Me preparo pra isso. E vamos lá. Eu acho que o ano é bom. O clube está investindo muito. E aquilo que eu falei, né? Já começando a repetir, esperamos que todos os jogadores que chegaram se adaptem bem, entendam bem o estilo de jogo. e que nós possamos levar esse clube o mais longe possível. Duas perguntas, Rafael, rapidinho. O que é que você... Desculpa. O que é que você já tinha escutado sobre o Ceará, além de jogar contra, né? Fora isso, também, essa questão da adaptação. Como é que está o Rafael aqui no clima, com a turma já, dos treinamentos? Como é que está nessa parte da adaptação com esse alenco alvinegro e com o Argel, hein? Com o grupo em casa, né? Todos já, muitos anos de futebol, a gente já sabe como funciona. A única corrida que a gente tem é de entrar na forma física o mais rápido possível, todo o grupo, porque é um calendário pesado, um calendário que exige muito de um grupo todo, não só de 11. Então, essa é a única barreira que a gente tem é de atingir o melhor nível o mais rápido possível. O resto são treinamentos, se adaptar e correr atrás, que o anel longo. Rafael, daqui a pouquinho quem vai estar aqui é o Fernando Praes, uma das novidades nesse elenco do Ceará. E também é um cara que foi protagonista em alguns clubes para onde passou, que também tem muitas conquistas, assim como você. Então, conta muito isso na formação de um time, ter jogadores com esse espírito vencedor. E o que você teria para falar do Fernando Praes? É um cara que você já tinha uma amizade nesse mundo da bola, hein? Eu acho que a presença de grandes jogadores conta muito, né? Fernando, acho que a gente dispensa comentários, um cara vencedor, acima de tudo, uma boa pessoa, né? Porque conviver o ano todo, você tem que ser boa pessoa também, além de bom profissional. Esperamos que ele traga toda essa experiência, toda essa competência e nos ensine bastante, ensine aos jovens e mostre o caminho, né? Porque ele, além de todas essas qualidades, ele é um grande profissional e ele vai ensinar aos atletas no dia a dia. Faião, boa tarde. Boa tarde. Há pouco o companheiro passou aí seus dados, né? Todos nós, óbvio, que demos uma pesquisada, apesar de a gente já ter conhecimento de você. E quando a gente soma aquilo que a gente tem, meio que de conhecimento da sua qualidade, com as conquistas suas, a gente vê que uma coisa casa muito bem com a outra. E você falou que faltavam algumas coisas no currículo, exatamente o Ceará, que não foi citado, você ainda não jogou pelo clube. Te pergunto, qual o tamanho da tua fome ainda por conquistas, por vitórias, por grandes resultados? Eu acho que o fato de eu estar aqui hoje num novo desafio, num projeto tão grande, mostra a minha fome, né? Eu não vou mudar quem eu fui a minha carreira toda, vou seguir me dedicando. A gente sabe que gols, o time se ganhar, vencer, depende também de muitos fatores, mas, na minha parte, não vai faltar vontade, não vai faltar preparação, não vai faltar empenho. E espero também transmitir isso a todos e que a gente caminhe junto. E que, no fim, como eu respondi antes, eu possa estar te falando de títulos e ter matado essa minha fome. Rafael, boa tarde. Boa tarde. Quando apareceu a expectativa de você vir para o Ceará, a especulação, o Rafael está vindo para o Ceará, e aí ficou, das redes sociais do torcedor, poxa, agora o Ceará tem um bom nove. Não, não, o Ceará tem um bom ponta. E a gente sabe que hoje no futebol não tem só aquela figura do nove, ou só do velocista. A gente sabe que hoje existe muito aquela coisa de fazer as funções e, principalmente, marcar no futebol moderno. Mas eu te pergunto, onde é que você gosta de jogar? Você prefere hoje atuar como aquele homem da referência? Você prefere atuar pelas pontas? Como é que é hoje o Rafael Sobbs? Então, muitas coisas são inventadas, no geral, de nove, de isso, daquilo. Na verdade, o futebol moderno, os jogadores evoluíram e você tem que fazer mais de uma função. Até para evitar uma troca de jogadores dentro de um jogo, você muda taticamente e assim vai. Então, eu ainda estou chegando, eu quero contribuir onde for, não tem problema, não. Já joguei em todas as posições. Conheço bem o caminho de cada uma e cabe ao nosso treinador aí, vamos conversar, ver o que é o melhor para o grupo, não para mim. Não adianta eu querer escolher e prejudicar o time. Então, vamos buscar, cada um buscar o seu espaço e, na hora que for o momento ideal, nós conversaremos e vamos ver o melhor para todo mundo. Rafael, os companheiros já falaram sobre a questão do seu currículo, que é vasto e vitorioso. E, dentro de situações como essa, quando surgem atletas como esse no mercado, a procura geralmente é muito grande, as equipes ficam de olho. Além do Ceará, algum outro clube te procurou, chegou a fazer proposta e se fez? Por que o Ceará, por que a escolha pela região Nordeste, por que a escolha por um desafio um pouco tão longe do seu local natal, onde você estava mais acostumado, adaptado? Por que esse desafio? Longe depende do ponto de vista. Eu já morei na Arábia. Então, era uma oportunidade, já existia um namoro há um bom tempo. De outros clubes, outras propostas, acho que não vem ao caso agora comentar sobre isso. O que interessa é que estou aqui hoje sentado, vestindo essa camisa e com uma expectativa muito grande. Volto a agradecer ao presidente, ao Jorge, por todos que estavam envolvidos nessa negociação. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E a escolha é a grandeza, um time grande, um time que queremos que ele volte a ser protagonista a nível nacional. Então, a escolha, eu tenho certeza que foi muito boa. Rafael, boa tarde. André Almeida, Sistema Verdes Mares. Boa tarde. A sua contratação, como todo mundo já falou, teve um impacto muito grande pela sua carreira, pelos seus títulos, por tudo que você já conquistou. E até o próprio presidente, Robson de Castro, disse que talvez seja uma das principais contratações que o clube já realizou por todo o peso que você tem. Qual é a percepção que você traz, que você tem, chegando num clube em que você, tão vitorioso, mas ainda com fome de títulos, como você falou, e com potencial para dar um retorno técnico muito grande também. Acho que a expectativa do torcedor não é só pelo que o Rafael Sobs já conquistou, mas por tudo que você pode ainda agregar dentro de campo. Mas fora de campo, como é que o Rafael Sobs pode também contribuir para o Ceará, para o crescimento do clube, fortalecimento no cenário nacional, com a sua experiência, ajudando também em momentos de dificuldade, qual é a sua percepção da forma macro que você pode contribuir para o Ceará, além de dentro de campo? Acho que, primeiramente, é não me apegar a essas palavras. Fico agradecido, mas eu sou mais um soldado, eu venho para ajudar, eu não quero ter nenhum privilégio, eu vou ser mais um, trabalhar igual, buscar o meu espaço e poder ajudar de todas as formas, seja ela dentro ou fora de campo, já com, claro, como eu tenho um pouquinho mais de experiência, eu já passei por algumas coisas que talvez, principalmente, os meninos não tenham passado, e eu espero, sim, da forma que eu puder, ajudar dentro e fora de campo para levar o Ceará o mais longe possível. Oi, Sobbs, Beatriz Carvalho, do Globosport.com. Eu queria saber como é que você se enxerga no grupo do Ceará, nesse momento, com tanta gente diferente chegando, uma grande quantidade de novidades, você se enxerga como um possível líder, uma pessoa que vem para dar uns toques, fora de campo, nesse caso? Isso vai mais ou menos de encontro à pergunta do nosso amigo, eu quero poder ajudar de todas as formas, não sou mais que ninguém, apenas em alguns, e apenas devo ter vivido algumas coisas diferentes, algumas experiências, mas nada demais, ainda estou chegando, tem muitos jogadores chegando, espero que todos se adaptem o mais rápido possível para entender a filosofia do nosso treinador, entender a filosofia também do clube, no geral, e eu estou aí para qualquer coisa, dentro e fora de campo, que precisar estar ajudando. Rafael Sobbs, Yara Costa, do Jornal Povo, você falou que vai chegar no Ceará, que você espera colocar o Ceará dentre os times que você ganhou algum título, você tem alguma meta individual para conseguir ajudar o time a alcançar isso? Não, não, a partir do momento que eu tenho meta individual, começo a virar egoísta e penso só em mim, o meu objetivo é ganhar, não adianta ser artilheiro e não ser campeão, isso o nome não fica na história, o meu nome eu quero que fique na história e que eu possa ser importante durante as caminhadas de cada competição. Rafael, boa tarde, eu desviando da Rádio Clube, Internacional, Cruzeiro, Tigres, Fluminense, todos esses times, o Real Betis da Espanha, mas não tem nenhum time do Nordeste no seu currículo, você acredita que esse fato de não ter atuado ainda no Nordeste pode ser um empecilho nesse início de pré-temporada e até mesmo no início da temporada? Não, não, eu vejo por outro lado, finalmente eu cheguei, finalmente eu estou aqui, claro que não estive aqui antes também, não quer dizer que porque eu não quis ou por isso, a vida do jogador acontece em muitas coisas, hoje estou feliz aqui, é uma oportunidade única, um time grande, estou com fome, estou pronto, e espero, como os outros times, como você bem disse, eu tenho uma oportunidade única, e estou aqui para fazer ela da melhor forma possível. Rafael, novamente aqui, fome, você falou fome várias vezes nas suas respostas, fome de ser um cara, continuar sendo um cara vitorioso agora com a camisa do Ceará, tem campeonato cearense, tem Copa do Nordeste, tem Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará passou a ser um time encascudo, começou a ser um time mais experiente em Série A pelo terceiro ano consecutivo, todos os jogadores que vieram aqui, diferente de você, por exemplo, o Charles, que é um garoto ainda, disse que o que venderam para ele foi o Ceará ser um time que vai brigar por todas as competições, e aí eu te pergunto diferente, claro que você chega para brigar por todas, mas chega para brigar para ser artilheiro em todas também? É o teu pensamento? Passa pela tua cabeça isso? Isso é consequência, seria lindo, poder vencer algo e ser protagonista, mas, como eu falei antes, isso não muda a minha cabeça, já vivi muita coisa no futebol, sei que se eu começar a pensar só em coisas minhas, eu posso atrapalhar, como já tive várias experiências de companheiros que pensaram dessa maneira e no fim as coisas não saíram da mesma forma, da forma que ele imaginava, então é caminhar, sempre o próximo jogo é o mais importante, e assim vai ser o nosso ano, um ano bem competitivo, muitos jogos, muitos jogadores de qualidade chegando, e que bom que tem essa expectativa, é bom a gente assumir essa responsabilidade de ser protagonista, porque ser mais um não é legal, então o Ceará aí já vem há anos na primeira divisão, isso sim é importante, e tem que seguir crescendo, cada ano melhor, cada ano melhor, para chegar um momento que ele seja protagonista e não seja mais um. Rafael, você viu que a gente já estudou muito o seu histórico, você foi bola de prata em 2005, duas perguntas em uma, você lembra como foi aquele ano, para você, foi um ano muito importante na sua carreira, 2005, bola de prata, o melhor jogador, e seria possível, agora sendo mais experiente, fazer o mesmo novamente? É uma outra história, um outro momento, talvez até um outro jogador, as coisas mudam, evoluí em muitas coisas, mudei em outras, faço parte do futebol, e aquele ano foi um ano interessante, porque eu não fiz planos, e no fim acabou daquela forma, até o clube que eu jogava também, talvez não imaginasse que o fim daquela temporada fosse daquela maneira, mas foi um time que trabalhou, se dedicou, e no fim conquistou os objetivos. É o futebol assim, e esperamos que seja assim também, que é fazer bem, resultados, não adianta só jogar bem, tem que vencer, tem que ganhar confiança, e aí lá no fim do caminho, com a esperança que a gente possa levantar títulos importantes, e deixar o nome na história, que é o que vale para o atleta. Rafael, me pergunta o torcedor Alvinegro, como é que está o Rafael fisicamente, eu digo, rapaz, o Rafael é atleta de futebol, e é manequim, ele não pode engordar de jeito nenhum, vive sempre no ponto, e rapaz, ele é manequim, eu digo, rapaz, ele é bonito igual a mim, pronto, quando você quiser comparar, o homem é manequim por isso, e é atleta de futebol. Aí eu já não me sinto bonito, então. Mas o que eu passei para ele, rapaz, ele é bonito igual a mim, pronto. Para de mentir. Rafael, foi perguntado a você, em relação à posição, jogar atacante centralizado, jogar atacante pelo lado, o que a gente tem lembrança de você jogando, é como um segundo atacante, sim, um cara que frequenta a área, sim, um cara que marca gol ali, mas não o cara que joga de costa, que é o centroavante e tal. Pela evolução própria no futebol, e você até falou que o cara pode jogar em várias funções, você até falou uma questão que a gente coloca muito, não determinar muito a questão do, o cara é o 9, sei lá, é o 7, é o 11, até porque essa numeração hoje é muito diversificada. Mas eu te pergunto, você jogaria como o centroavante, como o cara de costas, você vê essa possibilidade? É algo real? Jogaria sem problema algum, desde que a gente treine e as coisas aconteçam no treino. Isso aí também de jogar de costas, jogar assim, assado, depende muito do estilo do jogo. Hoje o futebol, como eu falei, evoluiu, dentro do jogo você faz várias funções, e o jogador tem que ser inteligente, tem que saber se adaptar ao que pede o jogo, fazer mudanças táticas, 10 metros para cá, 5 metros para lá, já muda um pouco a posição, e talvez jogando como referência, não precisa jogar de costas, tudo depende. Rafael, o calendário maluco do futebol brasileiro, para ti não é novidade, você acompanha o futebol brasileiro, você tatua no futebol brasileiro já há um tempo. No entanto, jogar no Nordeste tem uma diferença um pouco maior que a coisa da viagem, é tudo muito distante em relação ao país. Eu te pergunto, precisa ser feita alguma coisa de trabalho, de atividade, de parte física diferente, por conta desse desgaste? Eu acho que, no geral, a gente já trabalha com isso. O desgaste é grande para todo mundo, talvez para nós um pouco mais por questões de viagens, muito tempo de aeroporto, mas temos uma comissão aí, um grupo bem grande de funcionários bem preparados, que eles sabem lidar. Claro que não é uma conta certa, você pode fazer tudo certo e não conseguir os seus objetivos, mas a gente tem aí um grupo bem bom de funcionários que vão nos deixar aí na ponta dos cascos e esperamos usá-los, porque são pessoas muito inteligentes, pessoas muito estudadas, com boas experiências, e vamos fazer o melhor possível para deixar com que esses erros aí, esses problemas, entre aspas, sejam os mínimos possíveis. Rafael, a primeira pergunta é você conhece o trabalho do Argel e se já trabalhou com ele? O que você... Agora está chegando aí, as duas outras estrelas chegando aí do seu lado. Pode contratar. Então, Rafael, em relação à parte tática, o que é que você conhece do Argel? E a pergunta é se você já trabalhou com ele. O que esperar taticamente desse Ceará para 2020? Eu não trabalhei com ele, mas, claro, já acompanhei. E eu acho que é cedo, né? Eu ontem fiz meu primeiro treino com bola. Daqui uma semana eu posso te responder melhor. Mas a questão é se adaptar, independente do estilo dele. Eu quero me adaptar o mais rápido possível. Como todos os jogadores estão fazendo isso, estão se empenhando, amanhã já tem um jogo de treino para a gente já começar a ver possibilidades e estilo e até para ele começar a testar, né? Acredito eu que ele não tem um esquema assim tão definido na cabeça. Ele vai sentindo os jogadores e vai ver como cada um se adapta da melhor forma. Rafael, no Inter, no Inter, você chegou a jogar com o Yarley, né? Joguei. O Yarley, que é ídolo da torcida do Ceará, exatamente, seu amigo, viveram momentos muito marcantes, né? Ele é torcedor declarado do Ceará. Você chegou a conversar com ele naquela época, já alguma coisa sobre o Ceará, ele falava alguma coisa sobre a torcida, sobre o clube. E nesse momento também, quando você veio, quando teve a negociação, chegou a entrar em contato com ele ou não, ou pretende entrar em contato com o Yarley. E como é que é você estar jogando num clube em que um cara que viveu muitos momentos marcantes com você na sua carreira, que é seu amigo, ele é ídolo e é torcedor desse clube também. Algo também que pode ser um motivador a mais, digamos assim? Eu acho que todas essas coisas boas são sempre bem-vindas, né? O Yarley, não conversei com ele sobre o Ceará em si, sobre a negociação nesses últimos tempos, mas desde que eu conheço ele, ele fala bem daqui, né? Então, isso pesa. E se eu pudesse, sei lá, 40%, 50% do que o Yarley foi aqui, que eu sei que ele foi muito feliz, acho que seria uma honra para mim. Obrigado, Rafael. Valeu. Só aquela foto lá. Vocês querem... Vamos bater uma foto aqui? Vem cá. Só o grande, o Yarley é. Não. Levanta, levanta. O Yarley é. Obrigado. 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 Obrigado.